É, por favor, por favor, pessoal, pessoal. Eu acho que isso não tem graça. Eu não sei por que eu tô rindo. Porque... Ô, Léo, ô, Léo, ô, Léo. Cavunhoque. Eu não tenho. Você lembra? E aí, pessoal, beleza? Aqui o meu eu trazendo mais um vídeo de World in the Jar aqui no Minecraft. E hoje eu tô com o Léo. Oito. É. Oito. É isso aí, pai. Oito. Tudo bem, só que eu falo L, 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 L. Tem o nome que é Tânia? L, 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 5. E tudo bem, pessoal? Faz. Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Five. E sejam bem-vindos a mais este novo vídeo do Guibimoura. Tem que ser. E eu tô de penetra aqui no vídeo. E é nóis. Fala. E aí, eu sou o Alan. Tem que rir. Ah. Beleza, galera. O Alan não tá aqui. Pra quem não sabe, ele é... Eu tô aqui sim. No jogo. Ah, tá. Ele é o... Melancia. Ah, legal, só se quiser me dar melancia. Calma, eu vou plantar. É... 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 Ele é o Afrode. 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 Dite. Afrodite. Afrode. E... Tá ligado naqueles problemas de... Patite. É... Tá, mas então. E precisa... Capanhaque. Eu tô... Capanhaque. 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 Mas a gente tem uns prints aí que daí eu vou mostrar agora por enquanto. Agora por enquanto, né? Porque... Rolou pra caralho. Agora por enquanto é muito tenso pra caralho. Muito foda. Opa, ficou no vácuo. Passei reto. E... Então. A gente... Vamos logo antes. É, o game vai demorar 3 horas pra explicar então. Eu vou plantar aqui um pouquinho dessas melancia. Dessas maconhas. Dessas pederneiras. É... É cascado. É caralho. É... É João. Eu quero chamar de João. Era uma vez uma galinha. Que João? O João. Ponei. Você conhece a Neuza? A Japoneuza? Que pariu, mano. Na boa, na boa, na boa. Ô, 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 ô. Conhece o Dirceu? Não. Sim. Sim? Nem eu. Não. Essa foi boa. Boa, tá vendo? Essa é do caralho. É, essa foi essa, cara. Mas então, galera. A gente... Conhece o Valdeu? Sim. Nem eu. Aquele que te comeu. Aquele que tu comeu o Valdeu às vezes. Jogo mesmo. Esse é o Marcio. Ô, 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 como é que era aquela do Poçoise lá do Menezes? É isso, mano. Mano, mano, do Menezes. Você gosta mesmo, é isso? Aquele que tu comeu o Valdeu às vezes. Mas tá, chega de... Não. Chega de Mário. Chega de Menezes. Chega de... 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 Afrodite A, Afrodite B. Eu tô. É, galera, hoje a gente vai pegar um pouquinho de comida. A gente vai pegar uma comida ali, porque a gente tá realmente com fome. Leo, para de fuder a plantação, cacete. Explica um negócio pra mim, explica um negócio pra mim. A gente não pode ir pras outras garrafas ali? Pode. Já. Tipo, um Sky Clock. A gente faz assim, ó. A gente... Caralho, o celular tá tocando. Vai indo. Olha o Alan. E aí? Vai se perder. Eu tentei ligar no fixo, só que eu não tinha teu número. Ah, se fudeu. Uma coisa, né? Não vai se fure... Ah, mas só vou cortar no cara de filho. Tá, a gente... Eu não falei tudo por causa disso, mas... Fav, pega a pedra aí, Fav. É verdade. Eu esqueci que a gente tava gravando, foi mal. Vai ver, a gente tá gravando. É, bem lembrado. Léo, cuidado pra não cair o. Não, não faz isso. Cara, eu e minha prima. Ela tem... Tem que ter, tem que ir. Daí perguntaram pra ela, de quem que era chave. De quem que era chave, né? A gente tava indo, de quem que era chave. Daí, a gente perguntaram de quem que era chave. Adivine o que que ela escolheu. No carro? Cara. Cara, gente, mano. Meu, que pariu. Hã? Eu fiz pinto que pariu. Você tá dizendo nós do outro jeito, né? Meu amigo. Aí, para. Deixa eu ver. Não, não, não. Não, não. Amor pra tu, ó. Amor pra tu, ó. Ah, não. Você não quebrou o spawner de vaca, né? Quebrou. Não tem spawner aqui. Eita. Quem quer dizer não tinha spawner? Julio. Não tem spawner. Hum, acho que é mentira. Deus, a gente tem que estar aqui do lado de uma garrafa de strike, tá? Não, uma garrafa de ouro fino. Não, uma garrafa de ouro fino aqui do lado. Cara, eu acho que era pra você não ver. Eu só acho. O quê? Vamos lá. Julio, é sério, irmão. É, não tem mais. Tá, beleza. Léo, como é que vem a raiva assim? A ver, produção de vaca agora. É pesada, né? É pesada, né? Eu vou, eu vou, Guilherme. O quê? Eu vou, eu vou, Guilherme. Eu vou, eu vou, Guilherme. É, tem couro e tem biciclo. Como é que faz a reprodução de vaca, hein? Você fala, né? Fala, não tem spawner, Guilherme. Fala. Fala, espitulha, espitulha, espitulha. Não, foi, não. Não, foi, não foi. Não, foi, não foi. E bem, eu tava cuidando. Aham, sei. É um monte de melancia não. Um monte de biciclo aí embaixo. É, tá, é por isso que não deixei a gente, a gente, a gente, né? Todos os nossos andares com o petróleo de galante. Quem é você, pai? Tô, tô. Isso, animal, eu tava com as coisas na mão e eu devolvi, seu idiota. Não, não, não. Não, não, não. Vamos, 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 vamos. Viu? Tudo com o que tu faz, tá? Tudo certinho? Eu fui quebrar o vídeo e você se mexeu na frente, seu animal, cu, como que é que eu termino? Eu não tinha quebrado. Não tinha quebrado, eu fui quebrado. Ah, não tinha, não tinha. É. Não, você que não ouviu. Você escutou o que você falou? Vai, eu tô com a gravação. É, Léo, eu tô com a gravação, eu não tinha quebrado, eu não quebrei o vídeo. Daí eu fui quebrar, eu fui pra trás, você pulou e ficou pulando no vídeo. Daí eu fui quebrar e você pulou bem na hora. Eu tô com a gravação, tá bom. Não dá um vídeo, não dá um vídeo, não dá. Não dá um vídeo, não dá. Então, Divi, socorro. Dá o que ter, senão eu vou derrubar uma raça aqui. Tomar o verde aqui, viu? Ah, se você derrubar o carro também. E aí, eu dei esse aqui, ó. Ah, eu tô dando que ter pra mim. Ô, vai. Ah, se eu só que não vai, deixa eu ir embora. É, comida, gente, comida do porco, tá? O animal! Porco, eu vou botar o ovelho. Vai pra lá, porco. Tem que fechar, gente. Ai, não come mais. É, legal, agora eu perdi minha picadinha, minha espada. Mas, faz isso. Perdi meu tudo. Ó, água. Não, não. Não, pode ser que eu subi em cima. Ô, meu, que me bate agora, vem. Ô, vocês viram agora, não. Não. 7, Minecraft. É, faz tempo que eu não jogo Minecraft. Mas o último mês que eu joguei foi agora. Cara, como é que você acha que eu jogo não é 1.7? Eu já joga ele no net no meu país, mas não me joga. Net 12? Voltando ao assunto, é, agora não.7. Ô, Léo tá encochando o porco, Léo tá encochando o porco. Não posso, ele tá de frente pra mim. Agora não.7 podem aparecer minis, minisombis. É, e minisombis também da... Ai. Rápido, 5, rápido. Você deu TP. Dei. E morri. Mas então, é... Basta o mente de balancear, achei. Podem nascer minisombis. E pode... Podem nascer... Em cima de galinha, cara. Você imagina você tá andando lá, Bendy Ball, no Minecraft. Daqui a pouco você aparece... Você olha com... Um zumbi villager. Em cima de... Em cima de... Mano... É, meu. Eu vou mostrar esse vídeo pra ela. Eu vi ela no shopping esses dias. Mostra. Eu vi ela andando no... Eu vi ela andando num carro de botichão de gás. Do pai dela. É tal... Estava... Estava... Não, tava... Ela e aquela... Milena. O que? O que? E a Joaquina Francisca nunca mais viu? Claro que vi, ela vai estudar comigo ano que vem, né? Aonde? O pai foi no cinemista Aonde? Não, foi com o Tá? Cala a boca Ela tava com os amigos dela, cala a boca Que bom, bebeza Os amigos não são desculpa não, dá para dar um encoxado de qualquer jeito Encoxando Encoxando O irmão dela tava por perto O irmão dela é bem legal, cara Eu gosto do... Sim, já estudei com ele Ficou bem mais fácil Ficou bem mais fácil Não me diga que você gosta mais do irmão dela do que ela Não Ai Que foder, cara Falta um pouquinho dele Um pouquinho High Five Nossa senhora que su... Que bosta Tá assustado? Imagina Opa Guilherme, você morreu Por que que não faz você ir no jogo? Porque ele é gay Guilherme Guilherme Nossa Eu tinha... Eu tinha alguma coisa que prestasse? Não sei se eu tinha alguma coisa Hum, só... Quatorze levels Caralho, como que a gente vai matar isso? Ah não, depois eu tenho... Ai... Céssio, deixa eu... deixa eu ir na frente Não Posso não Vou ter a hora de seguir Posso ir na frente? Explode o Creeper, pronto, acabou tudo Ah, é muito fácil, né Só explode o Creeper e morre Deixa eu ir na frente Sai daí, sai daí, sai daí, você vai morrer Vai ser muito noob Apesar que Boa Só jogar pra fora, bate pra fora dele Guilherme, você viu que tem ali no lado? Tem mais um lugarzinho lá embaixo Tem um esqueleto batendo no zumbi Me desculpa Sinceramente Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Sinceramente Five, dá licença Five Cê tá atrapalhando tudo Cê vai apanhar Só não cai, quebrei Só cuidado é do Enderman Vai ser um porrigo Cara Eu tava... Eu esperei o Léo ir pra eu ver Como é que ele ia morrer Eu tenho certeza que ele ia morrer É trairagem isso? Isso aqui é ruim Eu? Cê não fala nada? É por isso que ele não pula Tem um buraco ali, o cara passa na meta É aí, eu não vi, se ficou na minha frente Olha, puxou Cara, não, você viu sim, porque cê viu os bichos caindo Cara, quanto deixa esperança Não, eu não vi os bichos caindo Tava na minha frente Tava na minha frente Quatorze Ah, cara, me desculpa, velho Não, digo, digo Não posso Cara, a gente já... A gente já conseguiu quatro esponjas, mano Ah, não É da sua Nossa, Alex É muito ruim Não, eu não olho pra baixo Eu não olho pra baixo Não pode Não pode Não Eu vi alguém na madura de ouro Não era eu Tem porra essa Quem tá atacando o zumbi aqui? O esqueleto Onde cê tá? Peraí Ah, tô aí Cara, tem um carinha lá com armador de ouro pra lá Oi Tem um bichinho invisível aqui, não tem? Eita porra, eita porra Tem um creeper vindo Leo, tem um zumbi vindo atrás de você Protege, protege, protege Ai! Quer ajuda? Protege Quer ajuda? Claro né, tem que ir Nossa, vai caindo pra fora do mundo Ah, galera Galera Eu esqueci de Eu esqueci de avisar vocês Olha o solto aqui É... No último episódio A gente tinha achado mais diamantes do que 23 É... Eu lembro que a gente... Eu tinha 23 no meu baú Só que eu não sabia Que o... Agora o... O EnderStrager O EnderStrager não EnderStrager é o nome do mod O EnderChest Ele agora... Ele divide por pessoas né Vamos supor Se o Leo guarda alguma... Guarda... É... Um trigo aqui... Eu não posso ver esse trigo É... E então... O Leo tinha... Tinha... Tinha diamante aqui nesse baú E a gente... Eu não sabia né Oi Oi Tchau Tô não descrevei cara Você foi cagado... Calma aí Agora eu vou pular olhando pro chão Agora eu vou olhar pro chão Ah... Agora já tem coisa ali também Agora não cai Se eu... Cara é óbvio né Se eu não colocasse ia cair de novo O que que tinha aqui? Tinha uma esponja Só? Só Vamo abrir tudo aqui pra ver? A gente pode minerar aqui né Vamo ver então Quem sabe Tem alguma coisa Nossa eu acho... Vem aqui vem aqui rapidão Guilherme Ou Five Olha aqui Olha uma mina Alguém da... Alguém da... Espada... Olha um baú Coisa Tem lá no... Lá no baú Que que tinha? Nossa que mina grande Meu Deus do céu Opa foi mó Olha tem minério ali Não quebra porque é ouro Minério de pederneira Que que eu pegue lá? O Léo é famoso por pegar ouro com pedra de... Com pedra de pedra Véi Véi eu que... Eu que não jogo Não... O Léo... A gente começando a gravar o último episódio né O primeiro O último episódio O primeiro Não... Não e daí... Não e daí... Sai da... E daí o... Ai desculpa de novo O... O Léo tipo... Ô Guilherme eu tenho que fazer pecaria de ferro Daí eu falei por quê? Daí... Que que tinha uma cerca? Hummm... Então né... Então né... É meio estranha falando Tá vendo? Ô pai me joga um palitinho... Me joga um palitinho desse aí por favor Opa... Vou pegar... É... É palitinho de madeira por favor Deixa eu lá pegar ouro... Com picareta... Tem que ser... Não... Pega ouro com... Espada de borracha... Parra... 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 Parra é fera... Peguei 5 ouro... 5 ouro... 5 ouro... 5 ouro... 5 ouro... 5 ouro... Cês não sabe falar português? Em ser índio do bom... Melhor que você... Tá louco... Nossa... Porra... Não tem um... Tá vamo... Pela vez que eu fui... A gente tava fazendo sobrevivência juntos... Sem gravar a give... E eu fiz... É... Uma... Quase um... Um inventário... Cheio... Filha da puta... Tem uma aranha marrom aqui... Ó a boca... Tá palavrão na vez... As coisas são de Deus... E esse fui eu... Matando uma aranha marrom... Eu não escutei... Eu não escutei... Fez pá... E ela morreu... Tá... 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 Meu céu tem teia... E morreu... Ela dro... Opa... Ela droppou teia... Droppou mesmo? Quantas? Droppou... É... Sei lá... Não dá pra contar eu sou meio burro... Como... Como é que conta... Como é que conta a teia né cara... É... Por metro... Ah cara... Por milímetro quadrado... Cara... Não tá droppando pedra... Predra... PEDRA... 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 Por decímetro cúbico... É... PEDRA... 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 E... Esmeralda ou Espírito Santo... Amém! Lá só tem... Só tem.. Só tem... É o cara assaltando... É morto... Mas tá.... Daí.... Esse não é coisa... Aqua... Jim... achei esmeralda. Os caras assaltaram lá um lugar, acho que era uma padeira, uma loja. Era de pão? E daí, pegaram o dinheiro e eram dois bandidos. Um fugiu de moto, o outro fugiu como? Correndo. De pão. Mais dois chutes, vai lá. Alguém. Moto. De pé. De moto foi o primeiro. Não, ele também não foi de pé. O cara fugiu num jegue. Esse é mais. Como que ele não foge de pé? Então ele amputou o pé. O quê? Meu Deus. Ele fugiu sentado lá. Fugiu de uma preta. Tá. Mas cara, o que leva um ser... O que leva um ser... O que leva um ser... O que leva um ser a fugir com um jegue? Eu não tenho a picareira. Eu tenho a picareira. Pergunta pra quem foge com o Léo. Cara, não... Eu sou o bom ser. No... No... Acabou de declarar, né? Acabou de declarar. Cara, eu tirei 100 yards. Vocês acreditam? O quê? Eu tirei 100 yards. Caralho, eu tirei 100 yards. Adivinha quantos que eu tirei em matemática? Zero. Aham. Eu leo um nerdinho. Eu leio um nerdinho assim. Nossa, cara. Aqui tem uma grande quantidade de pedra. Mais um bosta. Foi incrível que eu sou pra matemática. Porque pra português... Português só pra caralho. Não. Os incríveis nove e oito. Meu senhor do dicionário. Os incríveis nove e oito em matemática e seis vírgula seis em português. É mais ou menos assim as médias do Léo. Guibe, Guibe, Guibe. Olha aqui, Guibe. Guibe. Oi, calma. Olha aqui. Olha ali. Tá vendo ali? Tô. Uma picareta. O Léo gosta de pegar uma picareta, né? É banão? É, 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 é. É o Zão, hein? É banão. Pegar na minha? Ih, pra ficar picareta aí eu te levo usando aí. Nossa. Pai, por que cê banilou o server? Já tá desbanindo, Guibe. Foi só pra dar um susto. Ai, que medo. Bom que não aparece ban no server, não. Opa, que pescadinha do Guibe. Desce aí, Guibe. Cê tá desligado que cê tá deixando nós dois presos, não o Guibe preso. Cê tá ligado de... Caralho. Caralho. Maroto. Tá, então galera, muito obrigado por todos vocês assistirem, um abraço e até pro... Pai, diga tchau. Eu esqueci de falar pra vocês, dá tchau. Adios, amigos. Dá a picareta. Léo, dá tchau. É o quê? Tchau, tchau, dô, tchau, dô, tchau. Oi, oi. Ah, é? A C é falando do inferno. Que nem o poço, olha. Não, chego, chego, chego. Parou, parou. Eu tô com meio coração. Tá, pronto, né? Desligou, afinalmente? Não, ainda não. Eu tô esperando. Isso. Tchau, Alan. Foi banil pro server, por que eu tive a ideia de criar esse mundo. Até. Falou. Tchau. Tchau. Ah, oi. Tchau, já disse umas 30 vezes. Tá. Tchau. Não, não me mata. Vai. Oi. Eu desisto do Léo, cara. Eu desisto. Falou. Tá, vamos ver se essa porra ainda canta. Sim, essa porra ainda funciona. Meu Deus. Eu só veio pra cacete. Tá. Ah, aqui eu tenho alguns jogos. Eu desisto. É.